Alfajor é tudo de bom. Você não precisa ir até a Argentina para aprender a fazer um alfajor delicioso. Para fazer o doce de leite é muito simples. Só precisa de uma lata de leite moça. Por segurança, a gente vai tirar o rótulo e a cola da lata. Vamos cozinhar em panela de pressão. E vai completar com água. Até cobrir toda a lata. Como ele é um recheio que demora um pouco para ficar pronto e depois a lata ainda tem que esfriar, eu aconselho a fazer esse procedimento um pouco antes. Depois de 20 minutos que ficou na pressão, a gente vai desligar e deixar a pressão sair sozinha. Mas se você quiser um doce de leite mais firme, é só cozinhar por mais tempo. Use um pegador para não se queimar. E deixe ela esfriar completamente. Primeiro, pega a batedeira e coloca a manteiga em temperatura ambiente, um ovo e duas gemas. Eu estou quebrando os ovos em potinho separado para a gente ver se não tem nenhum ovo estragado. Depois dos ovos, o açúcar. A gente vai bater até essa mistura ficar homogênea. Pronto. Essa é a consistência. Agora, em outra vasilha, a gente junta farinha de trigo. Aqui eu já deixei tudo separado. A quantidade certa de todos os ingredientes para facilitar. O mel. Fermento em pó. Bicarbonato de sódio. E essência de baunilha. Mistura bem. Quando tudo estiver bem incorporado, junta com a mistura da batedeira. E pode misturar com as mãos mesmo. Vamos trabalhar bem a massa, até ela ficar lisa e macia. Daí a gente deixa descansar por uns 30 minutos, mais ou menos. Já vou pré-aquecer o forno a 180 graus. E depois disso, vamos abrir a massa. Eu vou colocar a massa entre dois plásticos filmes, para não grudar na bancada nem no rolo. Aqui a gente vai abrir a massa. Essa aqui é a espessura que a gente tem que chegar mais ou menos meio centímetro. Agora a gente vai cortar. Aqui eu estou usando um cortador próprio para massa, de 5 centímetros de diâmetro. Mas se não estiver em casa, pode usar um copo ou uma xícara pequena para cortar. E aí você vai colocar esses discos numa assadeira, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Tira com cuidado, essa massa é frágil. Agora a gente vai elevar o forno por 8 minutos. A massa vai secar, mas sem dourar. Se dourar demais, ela vai ressecar e ficar com aspecto de biscoito. Pode tirar do forno e deixar os discos esfriarem na própria assadeira mesmo. Para que o alfajor não resseque, a gente vai cobrir com papel manteiga e deixar esfriar para depois a gente fechear. Depois que a lata já está bem fria, a gente vai abrir. A gente vai despejar na tigelinha e vai mexer para deixar ele bem homogêneo. E olha só, é isso aqui que eu chamo de doce de leite caseiro. Agora, com os discos de massa e o doce de leite frios, é só começar a montar os alfajores. Deixa a parte retinha para a parte do recheio. Vamos colocar o recheio bem no centro de um disco, para não vazar quando eu cobrir com outro disco, está vendo? Doce de leite é o recheio clássico de alfajor, mas isso não significa que você não pode variar do jeito que quiser. Rechear com moça brigadeiro ou moça beijinho, por exemplo. Depois de todos os discos recheados, a gente vai deixar de lado para a gente fazer a nossa cobertura de chocolate. Agora a gente vai picar a cobertura de chocolate Nestlé. Depois de picada, a gente vai derreter em banho-maria. Se quiser, pode derreter no micro-ondas também. A gente vai colocar na água que não pode estar fervendo e sem encostar o fundo da tigela na água que está na panela, senão ela queima o chocolate. Tem que mexer constantemente. Quando estiver derretido, a gente retira do banho-maria e precisa resfriar o chocolate para poder usar e formar aquela casquinha de chocolate bem bonita, firme e com aquele brilho. Isso se chama temperagem. É isso mesmo. Ele precisa chegar a uma temperatura de 28 graus. E só então podemos banhar os alfajores. Mas não adianta deixar o chocolate parado para esfriar. Não dá certo. A gente vai mexendo até chegar na temperatura correta. E pode até trocar o recipiente para esfriar mais rápido. A gente fez um vídeo bem completo com todas as dicas para você derreter o chocolate certinho e até para saber se ele chegou na temperatura certa. Não deixa de assistir, não. Agora a gente banha os alfajores. A gente apoia o alfajor num garfo e vai jogando esse chocolate em cima. Verifica se todos os lados estão cobertos. E agora a gente bate para escorrer o excesso de chocolate. É importante a gente bater para deixar a casquinha do seu alfajor fina e crocante. Agora é só deixar secar e esfriar. E aí você pode deixar ou numa grade ou numa folha de papel manteiga para escorrer o excesso. Depois de seco, eu vou retirar essas aparas de chocolate. Ficaram lindos mesmo. Até os argentinos vão bater na sua porta para pedir a receita.